A pandemia modificou a vida do brasileiro e atividades que eram tão comuns como correr ao ar livre, levar os filhos para passear, se tornaram cada vez mais restritas. Para o Fausto, que mora em apartamento, enfrentar o isolamento social não foi nada fácil. Mas agora comemora que as famílias de Rio Claro ganharam um espaço de qualidade e tranquilo de lazer. Ter um dia de lazer, onde tudo não passa carro, então é legal. É bom para as crianças que estão andando de bicicleta agora, brincando ali no basquete. É uma iniciativa legal da Prefeitura e da Secretaria de Esportes. Para a Tatiana, não é diferente. E aproveitou o domingo para levar o filho e, de quebra, ensinar a andar de bicicleta. Para ela, o lugar escolhido pela Prefeitura ajuda para que não haja aglomeração, ainda que seja em espaço aberto. A gente, por conta da pandemia, acabou adiando algumas coisas, como ensinar os filhos a andar de bicicleta, patinete, essas atividades mais ao ar livre, realmente. E ter esse espaço hoje aqui favorece muito esse acontecimento. Eu até estava pensando onde eu levaria para ele conseguir fazer isso e lembrei que agora aqui tinha essa opção. No local também é possível encontrar outras atividades promovidas pela Secretaria de Esporte. Tem futebol de botão, mini basquete, brincadeiras para todas as idades. E quem também tem marcado presença é o Claretiano Centro Universitário, que está com uma tenda, com o objetivo de cuidar da saúde da população. Todo final de semana, o Claretiano está trazendo um curso da área da saúde para trazer informações para a população, oferecer algum tipo de serviço, justamente com o intuito de a gente aproximar o Claretiano da população. Hoje, especificamente, o curso de nutrição está aqui presente. Nós estamos fazendo avaliação antropométrica, então peso, estatura, circunferência da cintura, quadril. E também, além dessa avaliação, trazer para eles essa informação de como que está o diagnóstico deles, nutricional, fazendo algum tipo de orientação mesmo, falando a respeito da importância da alimentação saudável, como que a gente deve, de forma geral, se alimentar bem. A gente ficou surpreendido porque a gente veio com uns amigos aqui para fazer um treinamento. E a hora que cheguei, falei assim, pode estar fechado, né? Será que vai ter algum evento? E aí, depois, conversando com o pessoal, que a gente descobriu que agora a gente tem a nossa vinda paulista, né? Ou seja, um lugar fechado para a gente possa aproveitar, né? Eu acho que isso também promove para que mais outras pessoas, porque só de passar as pessoas bem fechadas, um monte de gente, vai acabar promovendo por si só, mais ainda que as pessoas pratiquem esporte, que é tão importante para a saúde, principalmente pós-pandemia, né? Tudo isso só foi possível após a queda na quantidade de casos e o avanço da vacinação no município. E foi essa combinação que permitiu que esse espaço pudesse fazer parte da rotina de lazer do Rio Clarense. O objetivo agora é ampliar para que artistas e outras iniciativas possam contribuir cada vez mais. Assim que iniciamos o nosso trabalho nessa gestão, em 2021, nós pautamos isso nas reuniões. E tinha toda a situação de pandemia, né? Vai poder, não vai poder, como que a gente vai poder colocar, implantar esse projeto para colocar a família na nossa cidade fazendo atividade esportiva, atividade na parte da manhã, né? Atividade física na parte da manhã e à tarde com atividades como música, parte cultural. E depois de um ano e meio de pandemia, o projeto ajuda a resgatar um pouco da rotina antes do isolamento social. A finalidade dessa iniciativa é trazer essa sensação de normalidade tão necessária. É um momento que a gente tem que se unir, porém não se aglomerar ainda por conta da pandemia. E aqui é um espaço justamente para isso, onde a população pode vir ao ar livre e fazer suas atividades, ter o seu domingo especial aí com sua família.